E agora, para responder uma pergunta que vocês enviaram para nós, como é evangelizar Fora do Brasil, a nossa irmã Vivian Freire, diretamente da Argélia, da Comunidade de Vida Vai nos dizer, Vivian, como é a evangelização aí na Argélia? Eu sou Vivian, sou da Comunidade de Vida, moro atualmente na Argélia E estou aqui para fazer uma breve partilha com vocês, com muita alegria Conheci a comunidade em 2001, quando eu tinha apenas 14 anos E já no meu coração havia um desejo profundo pela vida de oração Então, quando eu conheci a comunidade, que eu vi aquela forma de rezar, aquela profundidade Aquilo me encantou, fiquei apaixonada pela vida de oração Apaixonada pela forma com que aquelas pessoas se relacionavam Eu sou missionária na Argélia, vai fazer 7 anos agora em agosto A Argélia é um país muçulmano, então existem algumas restrições em relação à evangelização aqui Nós não podemos usar o nosso tal quando saímos na rua Nós só podemos usá-lo em casa ou em ambientes cristãos Nós não temos um centro de evangelização Não temos a comunidade de aliança, a célula Nós não temos grandes eventos, uma grande obra Então a nossa evangelização aqui é bem diferente da evangelização que nós estamos acostumados a ir no Brasil Muitos de vocês poderiam me perguntar Vivian, o que você está fazendo na Argélia? Se você não pode evangelizar explicitamente É uma crise que todo missionário quando chega aqui ele tem O que eu estou fazendo aqui? E aí aos poucos a gente vai descobrindo que a gente não vem pra cá pra fazer A gente vem pra cá pra ser As pessoas elas precisam tocar no evangelho na nossa vida Na minha vida É uma experiência muito forte porque nós somos desapropriados do fazer E nós entramos na dinâmica do ser Seixa ao longo Então, aqui na Argélia nós temos acesso a alguns jovens cristãos Que vêm de diversos países fazer faculdade aqui A diocese nos confiou o acompanhamento desses jovens E é uma experiência muito bela, muito rica Essa experiência me leva a crer que o coração do homem é o mesmo Seja o homem europeu, seja brasileiro, seja asiático, seja africano Esse homem, ele tem a mesma sede de Deus Ele tem a mesma sede de infinito Hoje quando eu penso em santidade Eu penso em bem-aventurança Eu não consigo desvincular uma coisa da outra Ser santo é ser feliz Então vale a pena Vale muito a pena ser santo Irmãos, foi uma grande alegria participar desse momento com vocês Fazer essa partilha Peço muito que vocês rezem pela minha missão aqui na Argélia Nós somos quatro missionários atualmente Rezem por nós E estaremos também rezando por vocês Feliz 38 anos de vocação Shalom Você terá a oportunidade de nos conhecer melhor Quem será? Quem será este eleito? Quem será este que receberá esta honraria De também colocar aqui a sua vida à disposição das nossas perguntas? Quem correrá esse risco? Quem assumirá essa responsabilidade? Olhe para nós Eu passei e sobrevivi Quem será? Quem será? Quem será? Comente aí nessa chamada Quem que você acha que é? Esperamos o seu comentário E guardamos para você a surpresa Continue nos seguindo Continue nos acompanhando Para que você seja surpreendido Com o próximo Na Sabatina do Sem Categoria Um abraço Shalom O santo, 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 santo é o nosso Deus É o nosso Deus O santo, santo, santo 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 é o nosso Deus O santo, 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 santo é o nosso Deus